As e o mundo da caramelo, geneleira com algodão Fala galera, beleza? Estou aqui de volta diretamente do México pro Brasil Já voltei, foi rápido, muito rápido Enfim, estou aqui hoje pra falar de um assunto que eu já devia ter falado Há muito tempo nesse canal, nesse canal que o que? Ainda preserva sua essência latina Tem uma pessoa que ainda não foi aqui enaltecida como deveria Um anjo, não vou falar fada sensata, é que todo mundo que eu falo fada sensata Depois eu me decepciono Com esse anjo, com esse ser evoluído Essa pessoa hiper multifacetada, talentosa Ela é o exemplo de mulher que eu quero ser, sabe? Que canta, dança, atua, produz, é empresária, ela é tudo Dana Paola, isso não pode... Quando você quiser, você já tá super convidada Inclusive, fui ao México pra ver o show dela No dia que eu fiz o show No dia do show, ela abriu um TikTok Isso o que? Não é um sinal? Um sinal que a gente vai ser amiga ainda? Eu não sei o que foi E agora eu decidi que a gente vai ser amiga Registra, quem sabe o dia Mas agora eu decidi que eu vou enaltecer ela E que em algum momento que ela vier pro Brasil Eu quero muito esse encontro Encontrar esse amorzinho da minha vida Então o que? Aproveitei e arrasar as vagas das minhas férias Pra escrever aqui, ó Os 5 motivos pelas quais você deve amar a Dana Paola Assim como eu E gente, esse vídeo assim Sabendo e respeitando que já existem milhões de fãs Milhões, não sei Mas que já existem muitos fãs aqui no Brasil Mas eu queria apresentar os 50 tons de Dana Pra quem é brasileiro e ainda não conhece tão ao fundo Então, beleza? Vem comigo Vento tocando, avião passando Vamos respeitar o mundo Motivo número 1 Ela foi a menina da mochila azul Emmy Era um portão muito pequeno Que é a média da Bahia Se você é brasileiro e viveu os anos 2000 da forma correta Fica, né? Assistindo novela do SBT Você certamente sabe quem ela é Ela é a filha da sereia Ela é o quê? Ela é a menina dos mares Ela é a Emmy A menina da mochila azul Um beijo Pros meus avós que assistiam comigo Todas as tardes Aquela novela Embora não entendessem muita coisa O que os avós não fazem pelos netos, né? Enfim Gente, ela conquistou a nossa infância Com aquele sorrisinho Com aquele jeitinho Toda moleca Maravilhosa Mas se você nasceu Provavelmente Depois dos anos 2000 Você não pegou essa fase Mas calma Motivo número 2 Ela é super fã de musicais Ela é super fã de... Ah, meu Cristo Bora aqui Ela é super fã de musicais Bom, gente Além de ter feito vários musicais Pra, tipo, oficiais Lá no México Ela foi nada mais, nada menos Que a mais jovem Elfaba Até o momento dela E já pode encerrar esse vídeo Não precisa mais de mim aqui Ou seja Quando a montagem Foi oficialmente Da Broadway pra lá Com os atores mexicanos e tal Ela passou e tinha Se eu não me engano 18 pra 19 anos E ela arrasou Montando o Wicked Ela é tipo Era elfa Deslumbrante Fazia um negócio Ela tem uma voz muito linda Enfim E se você não conhece O Wicked Não deveria conhecer Ela também fez Annie O musical Quando ela era bem pequenininha Seguro que hay sol Mañana Vas a ver Que pase lo que pase Sale el sol Ou se você não conhece Annie Ela fez a voz da Rapunzel Acho que a Rapunzel No caso Você conhece No filme Enrolados Agora Que teve Recentemente Porque Minha ideia de Rapunzel É lá de lá Bem, bem, bem De trás Enfim Ela fez agora A dublagem Pro México A dublagem deve ser América Latina inteira Né, no caso Enfim Maravilhosa Rapunzel Todinha Número 3 Se nenhuma dessas informações Te atingiu No coração Ela é A Lucrécia De Elite Eu admiro muito ela Comecei a ficar ainda mais apaixonada Depois que eu assisti Elite É um pouco chocante Pra quem conhece A referência Annie Foi Lucrécia Né, mas o tempo passa Enfim A Daninha Ela é super antenada Daninha Íntima Ela é super antenada No mundo Então ela Já tinha uma carreira Bem consolidada No México Boatos, né Os amigos mexicanos que falaram Que ela tava meio parada lá Então ela o que? Pegou a malinha dela Foi pra Espanha Tentar a vida Eu inventando Como foi, né Não sei se foi assim Mas enfim E bora interpretar um papel Na Netflix Que ela faz De um jeito muito incrível Muito ela E é muito até caricato De certa forma Porque você vê A interpretação mexicana Dentro de um formato Mais realista Do Elite Mas de uma forma Que faz sentido Porque ela é mexicana Na série Enfim Assistam Eu gosto Fora que Ela é super, super, super Querida pelo elenco É... O pessoal vive postando Foto com ela Participando dos clipes dela Então Elite e Dana Assim Um vínculo forte Quarto lugar Não está em ordem de importância Só falando Ela é um ícone Pra Frentex Ó, coloquei listas Ela é empresária Atriz, cantora, dançarina Jurada no grande programa De talentos Que inclusive Virou meme Ai a gente passa pano, né Que ela deu uma virada de meme Foi engraçado Do jeito que ela colocou lá Que ela tinha 20 anos de carreira Enfim Assistam Vocês vão entender Enfim Ela é super ligada Nas questões da atualidade Ela é muito atuante Na luta feminista No México E a prova disso É que o show dela É construído Em sua maioria Por mulheres Então As instrumentistas São mulheres As dançarinas São mulheres Se eu não me engano Na produção Em sua maioria De mulheres Claro que tem homem Mas enfim Ela coloca isso De um jeito muito massa Que eu respeito E admiro muito E ela é uma sereia Ela é perfeita Quinto lugar Ela é muito bagaceira Imagina Que direito que eu tenho De falar que ela é bagaceira Mas eu queria contar Um pouquinho sobre ela Ela é muito educada Muito Muito política Muito linda Muito respeitosa Mas enfim Em algumas questões Ela é bagaceira Eu acho massa Ela no último ano Quando se lançou Na carreira musical De novo Ela trouxe Oiê Pablo Malafama Enfim E aí através Dessas músicas Ela conta muito De experiências Que ela viveu De uma forma Muito engraçada Muito bagaça Oiê Pablo É um retrato De um próprio vacilo Dela Que ela tava Tipo num bar Aí ela conheceu O tal de Pablo Aí foi lá Já deu o número De telefone dela E ele nunca mais Chamou ela Nunca mais ligou Então ela passa Os shows dela Buscando esses Pablos Enfim Ela é muito Muito engraçada Ela tem essa ver humorística Muito forte nela E gente De um modo geral É isso que eu tenho Pra falar dela Ela está com uma carreira Musical muito linda Muito forte Eu tenho certeza Que vai chegar no Brasil O Brasil Pra cultura Da América Latina É um pouco Mais demorado Tem muita coisa boa Estourando lá Que demora um pouco Pra chegar aqui Mas quando chega O pessoal ama Então pra mim Isso é um motivo De muita alegria Muita esperança De que ela vai chegar Aqui no Brasil Forte Vai bombar Que queremos muito E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que vocês Amem a Dana Paola Também Vamos fundar Um fã clube Aqui juntos Eu espero Que ela venha Muito em breve Para o Brasil Deixa aqui no comentário De onde que você Conhece ela Ou se você está Conhecendo agora De repente E me conta também O que você achou Desse vídeo Se eu faço Mais vídeos assim Apresentando outros artistas Sugiram outros artistas E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho